Eu pouco não falo muito, muito bem, mas a mensagem nós temos de mundo espiritual, este dia, e não somente para vocês, em este centro com muito amor, mas para o nosso mundo, nós temos um grande, grande problema. Por favor, vocês são crianças, porque tem um grupo de crianças em um lado e um grupo de crianças em outro lado. Vocês todos têm que ficar juntos, porque vocês têm problemas. Muito mais importante que coisas políticas. Nós temos guerra com muitas pessoas. Agora, morrem. E não somente morrem, é de sofrer e também de espíritos deles. Mas vocês não têm ideia quanto eles sofrem do mundo espiritual depois. Vamos parar com tudo isso. Vamos lembrar nosso mestre Jesus, que ele fala para vocês, perdoa, perdoai. Amor, amor e perdoa. Agora, comece com você, adentro de seu coração. Depois, suas irmãs, irmãos e vizinhos. Depois, sua cidade. De país. De outro país. Tem que lembrar de verdade. Tem que lembrar de diferente. Que verdades. E coisas que não é verdade. E você sempre fala, ah, isso ruim. Isso bom. Isso ruim. Isso bom. Isso ruim. Isso bom. Por favor. Isso bom. Isso bom. Isso bom. Tira essa mentira em sua mente. Tira em sua televisão. Tira tudo isso. vocês ficam juntos que é um povo um povo de Estados Unidos um povo de outro país e também um povo de nosso mundo nós temos algum tempo mas não muito tempo, por favor troca seu coração e fala para todo mundo troca o coração deles também muito obrigado senhor Benjão muito braços muito amor em nome de Deus e em nome de Jesus my beloved brothers and sisters let us together in this current of laws face all humankind in front of our hearts and in this beautiful vibration of love let us manifest the lessons of today have everyone together let us pray the Lord prayer with our heart for asking to God's love to manifest on earth on earth and every sentient being and every nature and every creature may all of them and all levels and all kingdoms may all be blessed and receive and receive the manifestation of the merciful God's love on earth our our father who are in heaven God all be thy name thy kingdom come thy will be done on earth and every who is in heaven give us this day our daily breath and forgive us for trespassness as we forgive those who trespass against us and lead us not but the good also for the God is the kingdom and the Father and the glory forever and ever and we ask our heavenly father our divine mother to bless each of us our families our home and to bless our divine Mondays divine Tuesdays divine Wednesday divine Thursday divine Friday divine Saturday and the blessed the divine next Sunday so we all come back united together in this current of divine love of prayer of God's merciful blessings in the name of God in the name of our Lord Jesus Christ in the name Dr. Veserotiminesis and all the great spirit the spiritual helpers and protectors to our individual spiritual helpers and protectors and mentors we are closing our blessed service of today and so be it and so it is Amen 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 Thank you Thank you Obrigado.